Só sai na pita É o círculo, cara É o círculo Ô, ô Círculo ali, ó Círculo, meu Deus do céu Bora, Vitor, bora É o que? É o que? É o mesmo Vai tomar o teu Tá correto Não vai ver quando sai aqui Vai tomar o teu Bora, Lúcio? É o mesmo Tá correto? É o mesmo 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 Bora, Lúcio Entra, Lúcio Oi? Oi? Oi, oi É o mesmo Tá correto? Tá correto? É o mesmo Não vai dar o mesmo É o mesmo Obrigado.